Paz seja com todos os queridos irmãos, em nome de Jesus. Hoje vos ordeno para seguir-lhes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. Ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais nos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de tarsis e ouro de ufás, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno do seu furor. Treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há a ruído de águas no céu. E sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é. E não há espírito nela. Vai da adição. Obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos, é o seu nome. A junta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se fora como uma funda os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo, dizendo, Ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito, certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem ninguém a mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Jeremias, capítulo 10, versículos 1 a 25. Assim diz o Senhor. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Que a paz e o amor de Cristo seja sempre contigo, hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe.